Quer café, é? Que tadão, escuta o barulho Quer café, é? Agora vamos de novo A senhora, até lá, é Salve, salve, seus danados Vocês estão bons? Nós estamos aqui de novo No clube do terror A gente veio aqui na pescadia No clube, clube Bahia Aqui, novamente Vim com o meu amigo Clebão Está ali, com o filho dele, o Thomas Olha quem está ali, o Petrúcio Esse aí é um dos primeiros Do danado, estava no grupo do pesca danado Gente boa pra caramba também Vamos fazer aquela pescaria Marota aqui hoje, né? Vamos ver se é alguma coisinha aqui para estar mostrando para vocês Está beliscando ali, olha Olha que bicho tem ali Está esticou Olha Olha aí, o primeirinho Primeirinho é o lambarizinho, hein? Olha o lambarizinho Chama, rapaziada, olha Coisa bonita, olha Lambarizinho bonitinho Eita, nós Pescaria boa de lambarizinho Gostoso, hein? Olha que danadinho aqui, olha Primeiro lambarizinho Vamos para cima, rapaziada Vamos ver se é alguma coisa para estar mostrando para vocês Pescando com duas varinhas de mão aqui Ultralight Duas para bagra ali E saindo alguma coisa aí A gente volta para estar mostrando Beleza? Só para falar aí que Olha o meu amigo Clebão ali, olha Thomas Petrúcio está ali também Olha aquela lua lá de fundo, olha Coisa mais linda, hein? Sumiu Aproveita por ela Aproveita mais, rapaziada Ó Um barzinho top, hein? Precisa de conhecer aí, ó 20 reais por carro Pode botar o carro 20 reais para pagar Porque esse canadeira dá represa Vamos começar o trabalho aí Vamos que vamos Chama Atrás deles aí, rapaziada Opa, que bem bom, hein? Eu estou lambarizinho de responsa aí Os lambari hoje está quitando, hein, rapaziada Eu estou lambarizinho de responsa aí Tá aqui, moleque, ó Bateu? Tá aqui, moleque, ó Tá aí Alguma coisa está vindo Bonita, hein? Não, mano Vindo coisinha grande aí, hein? Bagre, hein? Bagre? Olha O tamanho do danado O tamanho do danado Aí, rapaziada, ó Olha o tamanho desse bagre Eu estava brincando ali, ó Tem outro A varinha está ali Está milhão ali Vou jogar o que tem Está batendo ali Eita 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 Eita, rapaziada do Fri Olha o tamanho desses lambari, rapaziada Olha isso Caramba, mano Rapaziada, aí o tamanho Olha a varinha aqui também Calma, mano Deixa para nós também, né? Rapaz, aí o tamanho desses lambari Lambari bitela, hein? Olha, rapaziada Veio de dois, hein? Dublezinho, hein? Logo bagão ali também, ó Vamos para cima deles aí, rapaziada Ó Você está doido, doido Bateu logo de dois ali, ó Padrão Vamos para cima, hein? Chama, rapaziada Para cima Bateu logo de dois ali E aí Aí tem os aplicativos, né? CarmerOS e tal Pesas tudo, entendeu? Mas eu vou, cara Eu quero entrar nesse grupo aí Porque a gente, o cara Por exemplo, chama o Leo Aí ele não pode ir Aí tem os colegas do grupo Porque a gente pode ir Aí já racha um barco Você é doido, é top demais Eu fui duas vezes sozinho de moto, pô, tão caro, velho, tá caro. Apesar que o barco de, o barco pra, o barco pra uma pessoa disse que cobraram 140, não, o cara, eu sozinho eu paguei 100 conto. 100 reais, eu botei 30 conto de gasolina, 30 conto de gasolina, não paga apenas moto, né, 30 conto de gasolina. A gente mostra tudo, até já tem um dado aqui a gente te mostra. Olha, 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 levei minhas iscas de casa, olha. Outra light, olha, é o tra light, rapaziada, olha. Aí, olha, lamparizão, não tá parando, hein, olha. Tô de bola, rapaziada, lamparizão tá matando a pau hoje, hein. Bateu o jacundá, já bateu aqui também, olha. Que pesca danada nem mostra tudo, jacundá, lamparizão, beleza, rapaziada? Não, coloca lá, ô, Léo, coloca no grupo lá, Léo. Pô, pô. Pode colocar, pode colocar porque é muito camarada. Na hora que ninguém puder ir, eu... Ó, rapaziada, dá lavarinha lá mexendo. Bateu, rapaziada, vamos ver se vai vir outro bagra aí, ó. Ó, ó, ó o sininho, ó o sininho, rapaziada. O canal tá lá? Ó, já tem uma aqui, ó. Ah não, ela tá rasinha, Léo. Pai, o que você fez? Pai Nossa, não parei um jeito Olha o que ele fez Nem com o meu anzol Ele só deu o anzol Do meu Rapaziada, o pessoal pergunta no grupo aí Como que faz Pra pescar O bag, você tucha de minhoca Tucha de minhoca anzol Tá vendo aí, faz uns bolos de minhoca Arremessa mais longe que você puder Porque o bag, ele dá mais No escuro, né O bag, ele dá mais no escuro Olha o Clebão ali O camarada meu, ele já puxou ali Bichão é ligeiro, hein Rapaz, brigadão, Clebão É nóis, parceiro Saiu outra lombaria aqui, lombariazão bonita Esse aí, rapaziada Você tucha de minhoca E joga mais fundo que você puder, cara Porque o bag, ele dá muito no escuro À noite Quanto mais você arremessar mais longe Mais escuro vai estar no fundo da represa lá Beleza? É onde que ele está lá Você acaba pegando aí um, dois aí Acaba saindo aí Beleza? Mais a dica aí do danado aí, ó Chicotinho aí, ó Um anzol Outro anzol E vem a chumbadinha aqui, ó Tá vendo, hein, rapaziada? Mais uma dica aí Vamos que vamos Rapaziada, outro lambari, hein Lambari está morrendo aqui Pescaria gostosa de lambari, viu? Quem gosta de pescar de lambari Vai deixar aquele like aí, hein? Deixa aquele like maroto Se inscreva no canal E aperta o sininho aí Para chegar notificações para você Para ajudar o danado aí, ó Nessa batalha, hein? Aí, ó Lambarizinho bruto, hein? Show de bola Atrás deles Aí, rapaziada Outra aqui na ultralight Vamos ver se vai sair aqui na ultralight Para estar mostrando para vocês Ó Aí, rapaziada Pescaria gostosa, hein? Danada está começando na ultralight, hein? Ó Lambarizinho bonito, hein? Para cima dos lambari Aí Vamos para cima deles Eles estão saindo Vai para cima deles aí, ó Eita, lambari bonito, rapaziada Vamos que vamos Aqui, rapaziada A ultralight de novo Ó Você está doido, mano Olha o tamanho do lambari Aí, ó Lambarizinho top, hein? É um lambari atrás do outro Na ultralight aqui, hein? Estou pegando as mães Aí, rapaziada O lambari hoje está aqui Está aqui, hein? Ficaria gostosa Aí, ó Estou no lambarizão, hein? Bonito, hein? Para cima deles aí, rapaziada Rapaziada A ponta da vara, ó Ó Balança o bambu, filha Vai Vai Ó Balança o bambu, filha Nossa É, rapaziada É, rapaziada Rapaziada, ó Testapinha boa, hein? Está encostando Está encostando Para cima dela É, rapaziada, ó Testapinha boa, hein? Estão encostando, hein? Para cima delas aí, ó Balança o bambu, mano Você tá doido Gostoso, cara Pescar aqui, ó Olha aí, ó Aqui lá tá bonito, ó Limpinha Branquinha Tá pra cima delas aí Tô pensando eu mesmo Criar um Uma música de entrada Com meus vídeos, sabia? Violão Isso mesmo, cara Aqui, né, ó Tralite agora aqui, ó Fazer lá Olha lá, rapaziada, a varinha Tratou O que que aconteceu? O que que aconteceu? Tá assustando o Elma É o cara aqui, né Tá, né Tô mal, parceirão Eu também Falei, é grande Tá tudo, mano É inteligente, esperta pra caralho Experta, gracinha Fica ligeiro, viu, Tom? Aí tá batendo, mas não tá ficando Limpô Limpô Certeza é jacundar Oi? Certeza é jacundar Limpô, anzô O que? O que? Tilafe? Eu tô falando Limpô Tô certeza que é jacundar É Cuidado, né? Rapaziada, ó Pescaria gostosa hoje Rapaz Aí, ó Lambarinha e um peixinho aqui Que eu nem sei o nome desse peixe Peixinho estranho aí, ó Olha o lambarizinho bonito Show de bola Olha o tamanho desse peixe Eu nem sei o nome desse peixe aqui Fala igual o Dennis Fala, é piau Esse deles é engraçado, velho Chama, rapaziada Vamos que vamos, hein Tá tudo esse peixinho aí, ó Pescando lambarinho Então vamos pescar lambarinho, mano Entendeu? Vamos que vamos Rapaziada, umas boinhas Sumiu, ó Olha lá Oitão, vai descer lambarinho, mano Rapaz Eita, pescaria boa de lambarinho Tá saindo, hein Olha só Bruto Na outra banca, né Na outra também Tá dando nem tempo aqui hoje Ah, mano, é o tubago, hein Eu acho Vamos ver que peixe que é esse aí, rapaziada Tá pesado, hein É? Tá pesado Eita, lasqueira Oxe Jacundá, rapaziada Você é louco, tava pesado, é uma chuva Você tá doido, cara Aí, ó Quem tava com saudade de Jacundá Já tá voltando de novo Esses peixes, pelo amor de Deus Tinha sumida, ela... Tinha, mano Toma Vai pescar Ela tá aparecendo de novo Vai, simbora, vai Vamos, ó Passei aí, ó Olha aí, ó Olha o Thomas pegou O moleque Passei na tela, aê Rapaziada Thomas é embaçado, hein Moleque é embaçado na pescaria, hein Você tá doido, mano É tilapa, é tilapa Olha o que é bom, ó Tilapia Opa, amiga Opa Tilapia Tilapia, hein Tilapia, bonitinha Vamos encostar essa tilapa, hein É, sim É bem bonita, hein Começa a ter uma coisa tilapia Ô, donato Ó, bichona aí, ó Ota Ó Tá começando a dar cara, hein Rapaziada Tilapia, ó Essa é a tilapia aí, hein Rapaziada Rapaziada, tilapia Essa é a tilapia Tilapinha bonita, hein Ó Que pia, danadinha Chama Começou a sair as tilapia Tá encostando, hein Chama Buji, o rei dos lambari Rei dos lambari Ó, um beicinho, hein Elas estão encostando Elas estão encostando de novo, hein Ó, tilapinha boa, hein Você tá à dúvida Você tá saindo à tarde agora, hein Rapaziada, ó Outra tilapinha Ó Tilapinha de responsa, hein Passeando até lá do danada, hein Tá arrepiadinha, hein Essa tá arrepiada, hein Rapaziada Elas estão gordinhas, hein Estilapia, hein Mano Já frita aquela espada ali que já tá pronta Só tacar no olho É que eu vim com mais os lambari É, taca aquela espada lá e vão limpar os lambari Já é, pô Eu tô percebendo Eu tô colocando uma Um bichinho só e tá vindo tilapia Pois é, eu também percebi isso, cara No paredão é o contrário Tem que colocar quatro Pô Você viu o ultralight, Tiago? É Eu vou passar, Tiago? Tá lotado Tá louco, Tiago? Tá louco Tá bom Porra, Tiago? É que nós pegamos, pô, Cleo? Tá pronto, Cleo? Desenhum, Gabriel Tem ponto de luz ali, bem no quiosco ali, ó Olha aquela espada lá, cuzão Ó, faz o seguinte, agiliza pra nós os negócios que eu vou limpar os espelhos pra nós Beleza Nossa, ainda só acender o fogão jogar o óleo Tá, fica no fogareiro Tá bom pra você aqui, ó Cadê o Petrúcio? Tá dormindo Opa, tá vindo a coisinha boa aqui, hein? Opa, tá vindo a coisinha boa aqui, hein? Opa, parceiro Clebão aí, ó Hoje nós estamos arrebentando Aí, ó Olha o boné do homem aí, ó Tá dando sorte, hein? Olha lá o bugio e pescaria ali também, ó Vem acompanhar nós hoje, hein? Vem atrás de nós Parceiro Petrúcio, ele tirando o bode Dá uma cochiladinha ali descansando Você tá doido Show demais Você tá doido hoje? Mano, pescaria hoje arrebentando, hein? Deixa eu filmar Olha isso, rapaz Peixe demais Deixa eu filmar isso aí Deixa eu dar uma sacoada aqui na estilata ali, ó Isso até agora Até as 13 horas, né? Olha a fila pona lá Olha o bagrão lá A fila pona, bagrão Olha os lambarizão, né? É peixe demais, moço Você tá doido, doido É nóis, mano Isso aí, galerinha Rapaziada, espadinha lá do mar, ó Temperadinha Trouxe de casa Bora Só acender aquele fogarelinho aqui, ó Fazer aquele frito Nosso amigo Clebão tá limpando os peixes ali, ó Vai ter os lambari também fritos Na beira da represa Vai ter lambari Lambari é peixe aqui que não falta, né, Clebão? Oxi, demais Olha o tanto aí, ó Moço limpando Você tá doido? Frito garantido 100% garantido Quer peixe aí? Peixe pra caramba Você tá doido? É demais Vamos atrás, rapaziada Rapaziada Empanando aqui o peixinho aqui, ó Espadinha Da marina Formiga já caiu ali, ó Já tá O óleo já tá bom A formiga caiu ali, ó Ferveu a formiga ali Assou Ó Que luxo, hein? Aí, ó Empanadinho É assim, ó Com nós é assim, ó Põe a câmera aqui também, ó Põe a câmera aqui, né? Filma aí Eu vou lavar a mão ali agora Show de bola aí Com nós é assim, rapaziada Frito garantido Espadinha aí, ó Vai sair uma bela de uma porção O fogo já tá ali, ó Olha aí, rapaziada Olha lá O cara pega na minha vara Ele dá sorte, mano Olha lá Tilapinha Só com a Pega na minha vara Dá sorte, ela Olha aí, ó Tilapinha saiu, ó Você é louco ali, ó Fazendo frito E ela tá batendo Você tá doido, doido Atrás dela é o petruccio Eu vou filmar o petruccio Tirando o bode ali Olha aí Ó Você tá doido Bonézinho, hein Pensa que não é nada, hein Esse aqui é top, hein É top, hein Show de bola Show de bola Não dá nada Vai pra casa e tchau e bênção Vamos que vamos Olha o chiado, ó Olha o chiado, ó Você tá doido Bora Vou filmar aqui Olha o garfo Show de bola Rapaziada Porçãozinha agora de lambari É Instagram da Bárbara, ó Deixa eu ver se é uma liga tá garantida, ó Vai E agora? Fala pro deles aí, ó Fala aí, tio Não tem vergonha não É? É de bola Você pediu o quê? Por eu? Você pediu o quê, pilão? É? Instagram de quem? Pessoal, e aí E aí, pessoal Tá gostoso aí? Não É doido, cara E o rapaziada Porçãozinha de lambari, ó Show de bola, torradinho, hein Tem só menos Por urucou, hein Você tá doido, hein Agora vamos de lambara, né Ó, torrada Rapaziada, o frito garantido, hein Só resenha, parceiro Resenha Obrigado, hein É nóis, hein, parceiro É muito famoso Vamos terminar aí, ó O videozinho Você que não é inscrito, rapaziada Deixa aquele like Se inscreva Pra tá fortalecendo a gente aí, tá bom? São as tilapinhas Cará Lambari E os bagni A rapaziada ali também já tá preparada pra ir embora Vamos que vamos, rapaziada Até a próxima E chama Fui E amanhã o canal, hein, Léo